Começa esse bloco diretamente aqui da nossa nova estrela campus e começo logo na TAP, no lugar onde vocês servem os chopes. Pilsen, IPA, Vit Beer, Session IPA, meu prejuleto, meu de Fabinho. Pois é, chope de vinho, o Cacau Black, que é diferente do Black, tá gente? Esse aqui tem menos dulçor, é um chope mais intenso, mais marcante. O Red Ale, mais Session IPA que chegou com reposição, claro. O Black, agora sim, é o tradicional. E o Pilsen, que é o chope mais vendido e mais consumido. Mas a ideia da nova estrela é ser uma loja completa para você ter acessórios e até você vestir a marca, porque tem muita coisa interessante, muita coisa bonita, bacana. Chegaram agora algumas camisas da nova estrela, assinada pela marca, tá joia? Tem em todas as franquias do Brasil. Pilsen, Vit Beer, IPA e Stoll. Muito legal, você vai encontrar branca, preta, PMG GG. Tem essa aqui que eu achei muito interessante, cerveja premium. Muito legal, vou encontrar também ela preta e branca. Achei essa aqui, uma das mais bonitas. Essa aqui, nossa, mudei de ideia. Pois é, beer. Não entendi o que está escrito aqui, mas gostei da estampa. Mas essa aqui eu chonei, chonei. Se você quiser vir agora, passar aqui na nova estrela, você vai encontrar a coleção novinha na loja. Olha essa, que legal. Atrás, ó, tem a assinatura da nova estrela aqui. Enfim. Chegou agora, essa semana. Cerveja premium, essa é branca. Olha essa com a cadinha, essa aqui parece com você. Essa aqui parece com você, irmão. Estou falando do meu cinegrafista, gente. Eu conheço o gosto dele direitinho. Essa aqui, ó. To beer or not to beer. Só que beer de cerveja. Não é assim, não sei a cerveja ou mais cerveja. Muito legal. São as primeiras a chegarem da coleção nova estrela. Então vocês partem pra cá nesse momento pra conferir essa loja incrível. Está num ambiente climatizado, gostoso. Está experimentando todos os nossos estilos. E ainda por cima, poder apreciar o estilo do shopping da sua preferência. É cerveja, é shopping, tem o nome. É nova estrela. Beleza? Ficou o meu momento da semana. Semana que vem eu trago mais novidades que acabaram de chegar na loja. Nave, decola. Partiu que agora tem o resultado do reality. Vamos saber quem vai ganhar aí. Argentina ou Itália? Vamos saber agora. Voltei da nova estrela. E agora pra dar o resultado de quem segue pra segunda fase. Romulo. Começando por você, amigo. O que você achou tanto do prato da Argentina quanto do prato italiano? Quais foram os erros? Quais foram os acertos? O que pode ser melhorado? Pra quem seguiu no caso. A gente vai falar daqui a pouco pra próxima fase. Pra mim o maior erro deles foi a falta de criatividade. Eles foram assertivos, é claro. Tava muito bom. Foi realmente uma batalha muito boa. Cresceram. Acirrada. Acirradíssima. Só que a criatividade faltou. Eu vou dizer assim, a primeira coisa do risoto. Tava muito bem feito. Mas tava uma coisa... Tava muito simples. Faltou detalhes. Ela teve tempo que ela podia sofisticar. Faltou a apresentação também? Faltou a apresentação. Ela tava... A coxão muito bem feita. O prato muito bem equilibrado. A proporção muito boa. Tava salgado? Não, estava salgado. Só que ele faltou... Cresceu o prato. Transformar aquilo numa obra de arte, vamos dizer assim, né? Ela tinha tempo sobrando pra isso. Sobrando. Detalhes. Nada muito caro, tá? Detalhes mesmo de apresentação. Já a nossa segunda colocada, a Adriana, ela é muito boa. Ela é uma excelente cozinheira, né? Vamos dizer assim. Só que teve alguns errinhos, né? A batata dela ficou, pelo menos a minha, uma ficou... Um ponto para mais, né? Que eu quero dizer mais durinha, né? E a outra ficou bem dura, né? Então faltou... Chegou nem ser al dente, ficou dura. Ficou dura, né? Faltou tempo de coxão na batata ali pra que ela conseguisse chegar a... O resultado que ela queria. Mas assim, vou dizer do prato todo. Chimichurri tava hiper bem feito. Tava saborosíssimo, tava com a picância na proporção correta. A minha carne, diferente dos outros colegas, ela tava a gordura bem selada. A carne, ela tava no ponto que eu gosto, né? Apesar que não foi feito exclusivamente pra cada pessoa. Ela falou comigo mais cedo, ela falou comigo mais cedo, que cada pessoa gosta de um ponto de carne. Então aqui é muito complicado fazer uma carne que agrade a todas as pessoas. Tava um ponto hiper agradável. Então eu sou carnívoro, não me importa. Só não gosto dela bem passada. Se ela tiver mal passada, um ponto pra mais, ao ponto, eu estou gostando, né? E uma salada que trouxe um equilíbrio imenso naquela peça lindíssima de carne que ela trouxe. Você viu a Argentina? Vi a Argentina ali. Mas é o que eu disse. O que faltou foi o fator uau, a criatividade deles, né? Então, assim, o que é a Argentina? É carne, chimichurri, aquela coisa toda. Então faltou aquela criatividade maior. Representado estava. Sim, representado estava. Super. Como a Itália também tava super representada. Só que a Itália tem um porém, né? A Itália foi um pulinho pra ser representada na França. Né? Porque por mais que o risoto é característico italiano, o risoto também é característico francês, né? E o alho poró é muito francês, né? O bacon não. Beleza? Trouxe ali. Ela esqueceu os cogumelos. Que bom que ela esqueceu os cogumelos. Mais francês ainda. E aí ia dar uma briga terrível. Tá, mas... Ela ia estar na França de fato. Ela ia estar na França de fato. Né? Divisa. E tem até fatores históricos aí que eles brigam, né? Pra ser quem é a receita original de risoto. Né? Como a gente falou lá atrás, né? Sobre a banoffee no primeiro, né? Que é uma característica alemã, mas a Inglaterra adotou aquela pegada. Então, nós temos muito disso. Mas foi super bem representado os dois. Você achou que a qualidade tá aumentando? Nossa, tá incrível. As outras pessoas, os outros que verem aí, se não aumentarem o nível, vão ficar pra trás. Semana que vem é Brasil e México. Tem tudo pra ser uma batalha incrível. Enorme, incrível, com muito sabor, com muita pegada. Brasil pode vir com tudo, né? Porque nós temos aí uma infinidade, uma riqueza de sabores enorme. México também. Só que o México, ele é mais peculiar. México é mais restrito, é mais fechado. É mais picância, é caldo. É mais aquela coisa toda. Então, ele tem que tomar esse cuidado pra não ultrapassar limites, né? Dando um recadinho aí pro México. E Brasil, você tem uma coisa enorme primeiro. Você já é brasileiro. Você conhece. A gente é o Brasil, a gente é um país miscigenado. Sim, qualquer coisa que você fizer, você vai estar trazendo a sua referência brasileira. Ah, que era comida mineira. É só falar. É comida mineira. Região, né? Então, isso é muito importante. Mas, pra finalizar, pra deixar meus amigos falarem. Então, a minha preocupação mesmo, né? Foi a respeito, hoje, do seu trivial, de não ser pensado, de não elevar. Nesse sentido, tava muito bem feito. Ambos. Mas era uma coisa previsível. Previsível. Rafa, você tava falando mais cedo aqui, que eu tava vendo de longe, tava conversando até com Kelly. A Kelly tava elogiando muito risoto, tá? Falou muito bem do risoto. E você falou muito bem do tempo de coxão da carne. E você perguntou pra ela como que estaria, como que teria que estar a sua carne. E você falou que ela acertou. De fato? Então, de fato, ela acertou, né? Só que, assim, foram oito jurados. Então, o meu ponto tava certo, tava ideal. Até o Romulo falou no ponto dele, uma parte tava ao ponto, né? E outra parte tava um pouquinho do ponto pra bem, passado. Então, isso realmente é imprevisível. Porém, tem formas de acertar isso. Por exemplo, se ela selasse todos os bifes e colocasse no forno, eles iam estar mais uniformes, exatamente. E outra, até vocês falaram, né? Que o ponto da carne é difícil, porque cada um gosta de um ponto diferente. Porém, porém, o indicado, principalmente numa competição, quando você vai fazer uma autogastronomia, alguma coisa desse tipo, o ponto é sempre ao ponto, né? É sempre rosado. Pra você apresentar, pra você mostrar, não pra você vender. São duas coisas diferentes, né? Em relação a esse prato, tava muito bom, muito bom o prato. O chimichurri. O chimichurri tava excelente. Foi o que ganhou, foi o que ganhou o prato, né? Porque, por que pareça, o chimichurri chamou mais atenção do que o próprio bife. A batata deixou a desejar, né? De repente, um prato desse sem a batata, teria... Teria uma bossa bem melhor. Isso, isso, exatamente. Claro que ela priorizou ali como se fosse um prato inteiro, com algum carboidrato, com a proteína, com a carboidrato e a salada. Né? Porém, é típico na Argentina, no Uruguai também, quando você pede um prato, vem só a proteína e a salada. Então, assim, não estaria fora se ela tivesse a batata. Mas, foi executado e com alguns erros, né? Que a gente foi questionando. E me diz agora sobre a Itália. Então, a Itália, foi o que o Romulo falou, exatamente, o que a gente entrou em consenso, né? A sorte que ela trouxe é a panceta, né? Porque é uma coisa bem italiana mesmo, do risoto com a panceta. Graças a Deus, ela esqueceu os cogumelos, né? Que senão ia ficar muito, ia ficar na divisa. Ia ficar na divisa ali entre a França e a Itália, né? Ia ficar mais francês que italiano, exato. Aquela cidade que fica na divisa, assim, que a rua passa no meio da cidade, exatamente. E a questão do risoto faltou um pouco também mais de cuidado na apresentação. Basicamente é isso. Essa ideia, Itália, tem algumas coisas pra falar. Deixa de deixar o microfone, queria que você falasse primeiro, minha amiga. Dos pontos assertivos e os negativos de ambos os países. Pras duas meninas, pra Maria Adriana e também pra Letícia. Então, pra mim, da legisla, vou começar por ela, porque foi o primeiro prato que a gente experimentou, né? Degustou a Itália. Pra mim, tava perfeito. O arroz dela estava perfeito, num ponto correto. A cremosidade do risoto estava muito bom. O sabor, né? Por mais que eu até, né? A gente escreve ali algumas pontuações na nossa avaliação, que o bacon sendo tão forte como ele é de sabor, ele acaba roubando um pouco o sabor do alho poró que a gente esperava mais. Então, eu esperava um crispe de alho poró, algo que trouxesse o alho poró pro nosso risoto, é pro paladar. O erro maior dela toda foi realmente a apresentação, né? Ele veio de uma forma muito trivial. Acho que se ela trouxesse uma apresentação mais refinada, com azeite, exato, colocasse... É bom dizer, porque eu ouço, né? Eles só pediam, assim, um azeite, um detalhe a mais. É realmente uma questão de você observar o que você vai entregar. É porque o nível já estava elevado, já estava bem elevado. Então, assim, é... Um azeite trufado, um azeite de ervas, aromatizado... Oi? Um alho poró, aquele crispezinho de alho poró. Algo que trouxesse mais sabor, uma complexidade maior de sabores ali. Exato. E isso eu estou falando por mim, né? Cada um está falando individualmente aqui, enquanto técnico. Porque nós tínhamos outros jurados à mesa, que também tiveram as percepções deles e deram a pontuação deles, ok? Com a nossa segunda participante, a Argentina, né? A Maria Adriana. O meu bife, em especial, diferente do de vocês, não estava nem rosado. Ele estava ponto para mais. Estava muito assado. Estava bem mais assadinho. Mochei para... É, mochei para a Rômulo até apertava, né? Não sei, aquela sanguinolência gostosinha. Não tinha. Faltou um pouco de suculência. Suculência, suculência, exatamente. Faltou a suculência. Mas, assim, eu não tenho do que falar do tempero. Não, do tempero do... Do prato. Nossa, estava muito bom. E, assim, é algo que eu tenho que dar mérito para ela. Porque quando eu vencei com ela lá fora, ela falou, eu vou fazer aqui, porque eu... Vou botar para gelar, porque eu preciso que tenha os sabores que eu quero que tenha. Por mais que eu saiba que teria que ter feito com antecedência e coisa e tal. Mas eu quero que tudo esteja aqui. Que as pessoas vejam a tela. Ela foi tão generosa a esse ponto, né? Eu quero que... Eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas em casa. Então, eu quero mostrar aqui como é que faz o chimichurri. Enfim. Estava perfeito. Delicioso. Na picância. No ponto certo. A batata, como todos falaram, né? Eu acho que foi o que... Foi o grande vilão do seu prato. No fim das contas, foi a batata. Que estava crua, né? Podia até falar que estava al dente. Não, ela estava mais para crua do que para cozida. E foi a única coisa assim que ficou a desejar no seu prato. E óbvio, o Romulo colocou aqui para as duas, né? Quando ele fala dessa falta de... É, eu não queria falar criatividade em si. É, mas assim... Poderiam ter mais ideias, né? Foram para o óbvio. É porque foi para o óbvio. Ok. Estava tudo ok? Fez o trabalho de casa certinho? Fez. Mas a gente vai estar sempre esperando um pouquinho mais. A gente vai estar sempre... De repente, em outra competição, em outra rodada, esse trivial não consegue passar. Não vai conseguir passar. Mas deixa eu complementar uma coisa. Rapidinho, tá, Kelly? Vou te dar o passo para você. O óbvio também pode ser bem apresentado e que se saia do óbvio. O que eu quero dizer com isso? O que que... Vou dar um exemplo aqui. O risoto, né? Era o risoto comum, crispezinho pequenininho ali de parmesão. A apresentação desse risoto, ela poderia ter levantado muito nível e ter saído do óbvio. A mesma coisa com o prato da Argentina, né? O jeito de se cortar uma carne, a apresentação que vai montar aquele prato, a montagem, sai completamente deste óbvio. Só para finalizar, né? Sobre isso aí que você falou, já que vai fazer o óbvio, faça de excelência. É isso, né? Já que vai fazer a carne, pô, faça a carne de excelência. Já que está no... No que é... Vamos botar... O estereótipo do prato, que você pensa, né? Sempre você pensa argentino, você vai pensar em churice. Você vai pensar na Itália, você vai pensar no risoto. Então, já que vai fazer isso... Na Itália, eu nunca imaginei que fosse ser um risoto. Imaginei que fosse ser na França. Eu imaginava uma massa. Mas seria o óbvio também. Exato. Então, assim, foi os dois pratos, foram sensacionais. A gente comeu bem. Comeu muito bem. Muito bem. Parabéns para as duas. Parabéns para as duas. Eu comi melhor, né, gente? Porque eu comi tudo dos dois. Então, eu comi melhor, porque eu comi tudo, limpei o prato. O que vocês têm a falar? Você já falou. Mas, Rafael e Kelly, o que vocês têm a falar para Brasil e México? Porque, para mim, uma das maiores competições vai ser essa. A outra, você claro que pode. Porque a outra, você está falando assim, aí, sonhou com o Brasil, veio o Brasil para você. Lembra? Então, o Brasil não tem nem o que falar, né? A gente tem... A gente é rico de referências no Brasil. Então, é tão legal por a gente dominar o nosso território gastronomicamente que a gente... Você pode escolher ali uma referência de lugar, uma região. Tá, eu quero fazer uma comida mineira, quero fazer uma capixaba, baiana, enfim. Cara, você tem infinidade de opções, né? Exato. Enquanto os outros tiveram dificuldade, caraca, meu Deus, Uruguai, né? O que eu vou fazer do Uruguai? Não tenho noção. Eu acho que o mais temido de todos foi Alemanha e os Estados Unidos, gente. Não sei por quê. Os Estados Unidos a gente até tem um pouco de referência porque a gente tem acesso à cultura, né? Então, assim... Mas tiveram países ali que é difícil de a gente saber. Até Londres mesmo, né? Londres, né? Foi Londres. Inglaterra. Desculpa. Inglaterra. É difícil de a gente entender mais ou menos qual é a comida que vai representar. Enfim. México. Tem coisa muito legal ali também, gente. E o bacana é que são países latinos, né? Estão aqui, mas que têm especificidades, assim, muito interessantes. Então, dá para vocês trazerem coisas muito legais, né? Dá para vir. Eu acho que é interessante... A gente está falando de refeições, mas vir com... Posso falar? Talvez? Eu acho que vai mudar esse plano. Não, então tá. Eu acredito que nesse momento as pessoas já estão... Eu acho que... Já estão pensando, né? Procurem vocês. Mas por quê? É. Isso, procura a gente. Para que no segundo a rodada a gente escolheu uns países bem legais. Servir Montenegro, Bósnia e Zergovina, Afeganistão. E aí? Cazac, 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 Cazac. Menos Rússia, né, gente? Pelo amor de Deus. Quatro cilvas para mais. Quatro cilvas para mais. Vamos ver o que levou, por favor, porque a gente quer saber. Ah, todos os envelopes ficam à disposição de todos os participantes com as notas, com as observações. Então, é um participante que veio pegar já. Vieram pegar. Então, ó, acho muito bom. Quem tiver dúvidas e tal, pode vir aqui encontrar com a gente, tirar as dúvidas aqui com a gente. Foi o Lucas que teve aqui. Lucas veio aqui. Então, é bacana estar aqui à disposição de vocês. E Kelly, fala aí para o pessoal também que o Lucas veio. Isso é importante. Ele falou do que ele poderia ter feito para ele ter crescido, que era realmente a mentoria, que era a gente fala sempre todo final de reality. mentoria é importante, pessoal, para fazer vocês crescerem. A gente não está no final ainda não, porque a gente tem mais uma surpresa, que a gente vai falar semana que vem. Só semana que vem a surpresa. Só semana que vem. Mas, e outra coisa, não é o óbvio. Não é o óbvio que a gente vai falar. Não é o óbvio que eles estão pensando aí. Sai do óbvio, porque não é o óbvio. Mas não desista do sonho de vocês. Não vai mudar nossa dinâmica. A gente vai complicar um pouco mais a vida de algumas pessoas. Mas tudo no bom sentido. Fala, Pedrão. Agora, nessa segunda rodada, é legal a galera pegar o que errou na primeira e ir aperfeiçoando. Porque, assim, eles têm como saber as críticas, o que vocês falaram para eles. Eles têm tudo anotado na ficha deles. Exatamente. É interessante agora eles pegarem todas essas informações que eles erraram na primeira rodada e virem corrigindo. Até mesmo para mostrar essa melhora. Porque, como vocês falaram, o sarrafo está aumentando demais. Vai afunilando. Exatamente. Pelo que eu estava vendo da primeira rodada, o pouco que eu consegui acompanhar, foi... Eu acompanhei competições muito acirradas. E se a galera não aperfeiçoar esses erros, eles vão ficar para trás. Ou seja, vai na fé, acredita. São mínimos. Agora, por favor. Vamos falar aí. A Rafael quer falar alguma coisa. Não? Vamos falar. Ah, tá. Então, eu não vou falar a nota, né? Na semana passada eu falei, mas foi chamada a atenção. Deu a Adriana. Maria e a Adriana. Então, deu a Argentina. A Argentina. E posso dizer, menos ponto que semana passada. A diferença, né? A diferença. Muito pouca a diferença. A diferença foi muito pouca. Foi menor a diferença dessa vez do que da semana passada. E a gente achou da semana passada bem acirrada. Bem acirrada. Então, vocês imaginam aí o quanto que foi. Então, também está provado que está subindo o nível do negócio. E é empenho mesmo. Empenho. A segunda fase vai ser pior. Pós, e a Zerlovinas. Gente, semana que vem a gente volta com o Brasil e o México. Deus abençoe a semana de todos vocês. Obrigado, meus jurados queridos. Dá parabéns a todos os participantes. Não só quem foi, passou para a segunda fase. E, finalmente, semana que vem a gente fala. Mas, parabéns a todos que participaram e se empenharam muito em poder fazer o melhor. Tá joia? Um beijo no coração de cada um de vocês. Semana que vem a gente volta com Brasil e México. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.